Vou lhe falar De alguém Que pode levar Teus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor E mudará Teu caminho Vou lhe falar De um só Deus E mudará A tua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Tuas feridas Esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode por você Pra que Sorrida Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Chorar Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode por você Pra que Sorrida Sorrida Deixe Jesus Cristo Entrar Se é um Deus Que tudo pode por você Pra que Sorrida Então Deixe Jesus Cristo Entrar No teu coração Deixe Jesus Cristo Entrar No teu coração Deixe Jesus Cristo Entrar No teu coração No teu coração